Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Dorton Tutoriais Quer ganhar moedas e trocar por brindes muito legais e receber em sua casa grátis? Você já ouviu falar da promoção da Aliexpress onde você junta moedas todo dia? Isso mesmo, você vai juntar essas moedas aí, vai ganhar por dia moedas e depois trocar gratuitamente por prêmios e presentes que você vai receber Então vamos para o nosso tutorial Pessoal, já estamos aqui na tela principal do meu smartphone e o aplicativo da Aliexpress você já vai instalar ele gratuitamente pela Play Store É só você clicar aqui em cima na luneta, entre aí no seu Play Store, procure Aliexpress Se você colocar ali, já vai aparecer de cara aqui o aplicativo Você clica no primeiro aplicativo que está aqui no desenho Clique em instalar, já está instalado, não vou instalar de novo E pronto, ele vai ficar lá na sua área de trabalho com esse ícone aqui, correto pessoal? Então depois de você instalar o seu aplicativo, clique então nele e ele vai abrir aqui a sua interface mostrando para vocês aqui E aqui você vai procurar o ícone amarelo que é moedas e cupons Não há necessidade de você se cadastrar, é muito simples, fácil e prático Onde com um simple stock você vai ganhar moedas e receber aí presentes e brindes legais em sua casa, tá bom? Aqui eu vou clicar em pegue mais moedas, que hoje ainda não peguei a minha moeda, eu estou com 87 moedas E olha só pessoal, o que é que vai acontecer Cliquei aqui e ganhei mais moedas Olha só para quanto foi, foi para 103 moedas Então para você saber mais informações, você tem aqui moedas que eu já ganhei O regulamento, se você quiser dar uma lida melhor no regulamento, por dia vai aumentando o número de moedas Isso é muito legal A partir do oitavo dia você ganha 16 moedas, isso é muito legal Que vai ficando acumulado aí o seu saldo E conforme você tiver e atingiu um certo número de moedas, você vai trocar por prêmios grátis, exatamente Então vou mostrar aqui para vocês os prêmios aqui embaixo Que você poderá ganhar por apenas um centavo, recebendo aí todas as suas moedas, tá certo? Então eu vou clicar aqui por um centavo E por um centavo você vai trocar suas moedinhas aí, ó Aqui embaixo você vai verificar os prêmios, pessoal Você pode acrescentar o valor se te interessar Mas existe o que é mais importante, é você trocar suas moedas gratuitamente pelos seus presentes e brindes aqui, ó Tem muita coisa legal para vocês, ó Vocês podem ver de tênis, relógio, até roupas Pijoterias, cabos USB, certo? Tênis e muito mais para vocês Todo dia há uma atualização aqui de prêmios, tá certo? E você poderá trocar aí suas moedinhas conforme você a juntar E você receber em casa Um exemplo base aqui, vocês podem acabar vendo aqui Por mais quatro centavos e novecentos e setenta e cinco Moedas, você pode receber aqui essa bolsa, ó Essa maleta aqui, bacana Para você ter aí sua casa Não precisa você acrescentar valor algum, tá bom? Só apenas um exemplo Outro exemplo aqui que eu posso mostrar para vocês também Totalmente gratuito, ó Vou clicar aqui E temos aqui esse presente bacana Se eu não me engano, é essa pochete Que vocês podem ver, ó White stick Eu acho que é mais ou menos a nossa língua seria essa Do inglês Mas você vai juntar essas moedinhas E mais um centavo apenas Você vai receber em sua casa O principal de tudo, tá bom? E olha aqui que é muito legal Até roupa E muito mais aí que vocês podem receber e verificar Durante as atualizações Que atualiza praticamente quase que todo dia Tá bom, pessoal? E por apenas um centavo Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Aproveita essa oportunidade aí Se inscreva para ganhar muita mais informação e conteúdo De dicas para todos vocês Eu vou ficando por aqui E lógico, pessoal Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!